A colisão envolvendo uma motocicleta e um automóvel foi registrada no cruzamento das avenidas Colombo e Duque de Caxias, na Zona 7, em Maringá. Segundo informações, a motociclista parou no sinal vermelho e o motorista, desatento do veículo que vinha atrás, acabou acertando em cheio a motocicleta. O corpo de bombeiros foi acionado e o SEAT prestou os primeiros atendimentos à motociclista, que sofreu ferimentos leves. Bárbara Cristina Pires, de 26 anos, foi encaminhada pelo SEAT ao Hospital Santa Rita, em Maringá. A princípio foi feita a avaliação secundária, a fratura exposta não. O sangramento é o próprio orifício natural do organismo, mas vai ser avaliado agora no hospital. Uma data consciente e orientada.